Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Japinha Colorida A Capinandris da Nissin acaba de lançar novo sabor curry, especial sabores do Japão A Capinandris da Nissin acaba de lançar novo sabor curry, especial sabores do Japão É só adicionar água fervendo, espera 3 minutos e degustá-los Capinandris curry, sabor curry, especial sabores do Japão, da Nissin, 70 gramas, custa R$ 3,49 Capinandris amplia a linha com novo sabor asiático, sabor curry A Nissin Fudges do Brasil anuncia a expansão de sua linha de Capinandris Com o lançamento de um novo sabor oriental, curry Capinandris curry oferece um macarrão instantâneo diferenciado com uma maior absorção do molho E tem como ingredientes flocos de carne, cenoura, cebolinha e a novidade batata Um mix de pimentas especiarias que trazem um sabor único ao lançamento E vamos se servir Abrir um pacote Olha como é dentro Ingredientes, tem bastante ingredientes E quantos ingredientes? E vamos colocar água fervendo E aguardar 3 minutinhos Itadakimasu Olha a minha parte mais difícil Vamos degustá-lo Vamos misturar, misturar, misturar Olha aqui tem batata Olha aqui ó, uma parte Hummm 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 Tira a nossa Tira a nossa Tira a nossa A rarra Tem pedacinhos de carne Tá bem ralo Panda chapa Vai panda chapa Tá quente Não foi aprovado Panda chapa Não gostou também Tá ruim, né? Gostou sabadeira O que eu achei? Eu achei decepcionante Achei muito suave Ralo Não achei picante Parece mais com sopa bem ralinho E não tem muito gosto de curry Eu como sou japa e moradora do Japão Entendo muito bem do sabor de curry Com certeza do Japão é melhor É bem cremosa, bem picante E tem sabor de curry No Brasil, olha Eu não gostei Não recomendo O vídeo de hoje foi este Então dê like Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe seus comentários Obrigado Arigatou gozaimasu Sayonara Até o próximo vídeo Bye, bye Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu E aí Então, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him, inside and outside Blue his house with a blue little window And a blue quarterback And everything is blue for him and himself And everybody around him He ain't got nobody to listen I'm blue I'm blue I'm blue Transcrição e Legendas Pedro Negri